Faz Tempo Eu sei que estou correndo um grande perigo Mas eu sou alucinado por causa dela Eu sei que ela é casada e tem marido Com um valentão perigoso ela me aviçou Descei me pegar com ela, ele me apaga Mas um homem apaixonado não pensa em nada Se eu perder essa mulher eu morro de amor Morro de amor, morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor, morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor Ela já disse pra ele que arrume outra Não quer mais em sua frente nem como amigo Ele vai me desculpar mas chegou a hora Esta noite eu vou embora, ela vai comigo Se ela ao lado dele não é feliz Nos meus braços ela vai encontrar calor Felicidade bateu em minha janela Enquanto ele dispersa os carinhos dela Apaixonado por ela eu morro de amor Morro de amor, morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor, morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher eu sei que morro Morro de amor